Se você quiser período glacial, você tem. Se você quiser fósseis marinhos, você tem. Se você quiser a passagem do homem da pré-história, você também tem. O coronel inglês, dois atores de Hollywood e marcas de alienígenas. Muitos dizem que ele era um místico, que ele era um homem que buscava a entrada para o mundo interterreno. Começou a espalhar na Inglaterra que ele ia fazer uma grande expedição para o Brasil, que ele ia achar uma cidade perdida aqui. No Brasil, não sequer conhecemos o território brasileiro. Vila Boswell abriu esse território. Não se sabia, inclusive, o trajeto de alguns rios. E acabou sumindo misteriosamente. Não se sabe ao certo em que local dessa serra. Existe mesmo, assim, cidade debaixo da água. Vamos dizer de indígenas, mas que, na verdade, quem são? Ninguém sabe. Mas a terra é habitada e tem portais que dão acesso a esses locais. Essas criaturas que viriam das estrelas teriam quatro dedos no pé. O grau tecnológico desse homem primitivo era muito grande. São inúmeras pessoas que argumentam que já viram luzes na região aqui da Serra do Roncador. No início, espantou. Depois, não. Hoje, passou a ser normal. Vou ficar de noite aqui, vamos ver se aparece alguma coisa. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto